Em 2023, podem ser adotadas até o dia 20, através do site dos Correios. Sabrina Barbosa, como é que eu faço para adotar minha cartinha, hein, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação exatamente até o dia 20. Quem sempre gosta de participar dessa campanha, Papai Noel dos Correios, e adotar uma cartinha para fazer uma criança feliz, né, vendo o que ela está escrevendo naquela cartinha, o presente que ela quer, realizar o sonho dela, se você é possível fazer isso, esse ato de solidariedade, quem de fato precisa, as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, você pode sim pegar essa cartinha a adotar aqui nos Correios. Quem vai explicar esses detalhes, porque é só até o dia 20, está aí na corrida final para você participar dessa campanha, Rogério Agra está aqui comigo, ele que é o coordenador regional da campanha Papai Noel dos Correios. Rogério, até dia 20, como é que as pessoas podem fazer para adotar a cartinha, quais são os procedimentos? Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos na reta final, o prazo para adoção é sexta-feira, dia 15, para adoção da carta. Dia 20, como ela falou, é o último dia para entrega dos presentes. Nós temos hoje ainda 700 cartas pendentes de adoção, sendo 350 no blog e 350 metade-metade. Cartas físicas que foram produzidas pela sociedade e entregues nas agências ou nas escolas. Nós temos Campina Grande com aproximadamente 250 cartas pendentes de adoção de escolas. E aqui em João Pessoa ainda temos cartas em todas as agências de correios pendentes de adoção e no blog. E a gente sensibiliza a sociedade que faça a adoção no blog com todo conforto, comodidade. Lá tem todas as cartas disponíveis, digitalizadas. A pessoa pode escolher, pode deixar em qualquer agência e no fluxo logístico, sem custo nenhum, faremos a entrega no domicílio da criança. Muito bem, quer dizer que até dia 15 eu posso adotar e dia 20 eu deixo o presente aqui na sede. São 700 cartas que tem aqui agora, aqui na sede? Na Paraíba toda. Nós temos 700 cartas pendentes. Porque eu vou diminuir esse número agora. Ah, perfeito. Nós tínhamos uma meta de 4 mil cartas para Paraíba em 2023 e a gente já chegou a 4.800 cartas. Olha só que número bom, né? Porque também só para a gente esclarecer, essas cartinhas são enviadas de crianças da rede estadual, da rede pública, de educação. Também de alguns lares que a gente sabe que também tem essa parceria. Quem são de fato essas crianças que escrevem essas cartas, Rogério? Então, desde 2012 que a campanha ela fez parceria com escolas públicas do município e do estado. Então aqui na Paraíba nós fizemos desde setembro a comunicação com as secretarias e aí nós temos 9 escolas em João Pessoa, do estado e do município. E 11 escolas em outras cidades do estado. Então são crianças até a 5ª série. No blog são crianças até 10 anos e em condição de vulnerabilidade social. Esse ano também teve uma novidade que foi todas as cartas precisam obrigatoriamente estarem cadastradas com o CPF da criança para evitar fraudes. Muito bem. Olha, eu estou aqui na sede dos Correios só para você ter uma ideia. A quantidade de presentes que já está chegando. Aqui as caixas são separadas por áreas justamente onde as crianças estão localizadas. Para a entrega ser feita de forma efetiva, não tem nenhum erro, nenhum problema. Tem toda uma equipe de coordenação por trás de tudo isso. Vai chegando bicicleta, todo tipo de presente. Porque agora, nesse exato momento ao vivo, eu vou adotar uma cartinha aqui. Eu não vou nem olhar o nome. Vou adotar aqui de número 4265. É o código da instituição. E esse número é qual? O número da carta 919-892. É um código interno nosso para preservar os dados da criança. Mas o nome da criança você pode falar, inclusive, Ana. Posso falar? Pode falar. Porque essa carta vai ser adotada ao vivo pelo Tribuna Livre. Essa é a carta do Tribuna Livre que nós estamos adotando ao vivo. A gente vai pegar essa cartinha aqui. Vamos entregar o presente dessa criança ao vivo. O Bruno vai fazer essa entrega, viu? O Bruno está convocado aí todo mundo do Tribuna Livre. E eu vou falar o nome dela. Eu posso falar, Rogério? A gente adotou a cartinha de Ana Lara Fernandes Salles. Eu só não vou dizer onde ela mora, mas a gente vai revelar no nosso programa. Gente, ainda dá tempo de você fazer assim como a gente está fazendo. Adotar essa cartinha, fazer uma criança feliz. Dia 15 é o prazo final. Você vem até a sede dos Correios ou pelo blog, que inclusive o site está aí na nossa telinha. Você adota essa cartinha e até dia 20 você faz a entrega do presente aqui para fazer uma criança feliz. Rogério, nosso, muito obrigado. A gente deixa aí os últimos finais mais uma vez para você dizer o site, onde é que essas pessoas podem fazer aí a adoção da cartinha. Então, o site é o blognoel.correios.com.br. Qualquer site de busca, você coloca blognoel, ele vai aparecer o endereço. Super fácil, vincula o CPF e o nome do padrinho a essa criança, bloqueia esse presente e a informação chega para a gente. Deixa em qualquer agência. Com relação à carta, nós ficamos muito felizes. É uma carta especial. Ela pediu para não revelar agora. É uma carta que há alguns dias nós estamos mobilizando. É uma carta de um pedido muito diferente de uma criança que necessita demais de uma comunidade carente daqui de uma pessoa. Pois é, por isso que a gente vai dar esse presente sim à Ana Lara. Estou muito emocionada em fazer parte dessa história do Tribunal Livre, fazendo aí acontecer de fato mais uma criança feliz com essa campanha do Papai Noel dos Correios, que tem quase 30 anos de existência na Paraíba e faz realmente, de fato, essas crianças em situação de vulnerabilidade ter o sonho de um presente na época natalina. Volto com você, Bruno. Direto aos estúdios da TV Arapuã. E eu peço às pessoas que estão em casa que adotem também uma cartinha. Correios.com.br é o site dos Correios para você adotar uma sua cartinha, tá bom? Anote agora a sua cartinha, olha, pra você...